Olha a praia, olha a praia, aqui tem uns cavalos agora, que bonito Esse é o pessoal que não inscreveu no canal, pode até inscrever no canal A vida de um brasileiro aqui na América Olha que coisa da hora A gente vai ficar muito bom Cowboy Aí, Cowboy Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Ele é um caro lindo É isso aí pessoal State Park Essa aqui é uma praia que você vê de tudo Inscreva no canal A vida de um brasileiro aqui na América Você tá vendo de tudo aqui nessa praia Ai, 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 ai Olha o cabone Olha o cabone aí Olha que lindo